Baía da Guanabada Baía da Guanabada Baía da Guanabada Baía da Guanabada Baía da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza Está presa a lípio de freitas, homem de grande firmeza Em maio de mil setenta, numa casa clandestina Com a companheira e a filha, ganho nas garras da cia Diz a lípia a nossa gente, quero que saibam ali Que no Brasil já morreram na tortura mais de mim